Quando surge, galera, meu nome é Grazi, eu sou integrante do programa Não Importa o que Digam. Quando surge, família Palmeiras, tudo bem com vocês? Não importa o que digam! Essa é a impensa de gamba, filha da puta! Tô aqui pra falar um pouco sobre a minha página no Instagram, Conexão Palestrina. Conexão Palestrina é o antigo trio Alviverde, que era eu e mais duas Fernandas, mas esse ano elas não quiseram mais fazer parte, então eu assumi sozinha e mudei o nome. Estamos chegando a 11 mil seguidores, isso me deixa muito feliz, porque é sinal que o que eu posto, o que as pessoas comentam, isso faz com que eu dê continuidade, e falar de Palmeiras é muito prazeroso, por ser meu time do coração, por amar o futebol, então falar sobre Palmeiras pra mim é um sonho. E tem aquele ditado, né, que quando o sonho se é sonhado sozinho, não é um sonho, né? Então, em maio do ano passado, o Fernando me convidou pra fazer parte de uma bancada, que ele tinha em mente fazer um programa com outras mídias palestrinas, e nós aceitamos. A Fernanda e eu, nós alternávamos, né, uma semana ela, uma semana eu, mas aí, por alguns problemas particulares, ela não conseguiu dar continuidade, e eu fazia o programa sozinha em nome do Trio Alviverde. Esse ano, eu que fiquei ausente por problemas, não que seja um problema, né, mas é porque eu não batia o dia da semana e o horário. Então, mas o Fernando sempre deixou aberto pra quando eu pudesse participar, participar junto com eles, e fazer parte dessa bancada com mídias feras, pra mim, é muito orgulho, né, eu me sinto muito feliz de fazer parte disso. Espero que vocês também se sintam felizes como eu, né, de estar ouvindo opiniões diferentes da nossa, sobre Palmeiras, sobre tudo que está envolvido, né, o nosso verdão. Então, é isso. Eu tô aqui pra compartilhar com vocês o porquê que eu participo desse programa, né, que só tem gente louca, digo, gente boa. Tudo começou quando eu resolvi fazer um vídeo de zoeira, obviamente, envolvendo o Corinthians. Em 2018, quando nós batemos o Corinthians no Campeonato Brasileiro por 1 a 0, eu estava aqui nos Estados Unidos, ainda estou. Tenho vários amigos de diferentes países, e resolvi usá-los para a minha zoeira. E o vídeo foi viral, o pessoal do Palmeiras Mil Grau postou, o Palmeirense ajudou na divulgação, e foi uma loucura, assim, né, que eu não sei se vocês já assistiram, mas eu resolvi postar, e o pessoal começou a pedir mais, aí eu falei, ah, por que não? Aí eu resolvi criar o canal do Gringos, né, que tá lá, abandonado, mas ainda existe, ainda tá vivo, respirando por aparelhos. E nesse canal eu comecei a compartilhar o Palmeiras aqui com os meus amigos, comecei a fazer vídeos com entrevistas, com gringos, pra compartilhar um pouquinho do Palmeiras, né, pelo mundo. E nisso, o Fernando, do canal Insta Verde, veio me procurar, ele me mandou mensagem, e perguntou se eu não queria fazer parte, né, do programa. Eu falei, lógico. Tudo que envolve Palmeiras, a gente tá dentro. Enfim, e até hoje estamos aí, e no começo o programa costumava ser no Insta Verde, e agora nós criamos esse canal aqui, canal próprio do Não Importa o Que Digam. Então a gente tá aqui no começo, e a gente espera que vocês gostem, que vocês continuem nos dando apoio pra continuar. Deixem sempre seus comentários, suas opiniões, críticas, que é sempre muito bem-vinda. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa pequena introduçãozinha. E continuem seguindo a gente, continuem acompanhando o programa toda terça às nove. A gente dá uma mudadinha quando tem jogo no dia. Mas a gente tá sempre divulgando, então se inscrevam no canal de todos os integrantes. Aqui nesse vídeo vai ter na descrição o meu canal, o canal da Erika também, as nossas redes sociais. E aos poucos a gente chega lá, né, com o apoio de vocês. E já chegamos, né, somos muito gratos por todos vocês. Então é isso. Vamos sempre acreditar, vamos sempre confiar, vamos sempre amar, vamos sempre estar juntos com o nosso Palmeiras. Avante Palmeiras. Um beijo. E é isso. Obrigada, família Palmeiras. Avante palestra! E... Chupa Corinthians. Chupa Corinthians. Chupa Corinthians. Chupa Corinthians. Chupa Corinthians. Não importa o que diga, essa é a impressão de gambá. Chupa Corinthians. Não importa o que diga,